Salve, salve, amigos da Cripto Moeda. Negresco Cripto na voz, editor do blog The Cripto News. E vamos com mais um conteúdo nota mil. Inscreva-se no canal The Cripto News, inscreva-se no canal The Cripto News, inscreva-se no canal The Cripto News. É, mandei um par aí para o YouTube, parece que está upando mais rápido, mas mesmo assim demorando um pouquinho, só que não como antes, que demorava horas, cinco horas para upar um vídeo. Está um pouco mais rápido aí, então teremos vídeo normalmente aí, né? Mas tudo programado certinho aí para vocês, que vocês merecem, beleza? Então inscreva-se no canal, a gente sempre se dedicando para trazer aí, comentar sobre criptoativos. Bora lá, vem comigo, David Vascoe nesse momento. Eu sei que não é muito do gosto dos críticos, né? Assim como tem o Marcelo, crítico. Marcelo me lembra muito o Peter. Peter agora está até escondidinho, mas Peter agora ele está numa vibe, calma. Mas já teve, assim, igual o Marcelo, muito brabo com o Baby Doge Coin. Tudo é ruim quando o assunto é Baby Doge Coin para eles, mas... Vamos falar de algo bom, né? Vou até preparar minha calculadora aqui no celular. Aqui já calculando, tudo mais. Vamos fazer de conta que aqui no ano de 2022, vamos fazer de conta que é de acordo com essa imagem aqui, tá? É um gráfico Baby Doge Coin até 2030. Faz de conta que eu coloquei 100 dólares, que é equivalente a 500 reais, tá? Vamos trabalhar no dólar. Aqui, provavelmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vamos considerar 8 zeros aqui, ó. Aqui, 8 zeros. Aí, aqui, vamos considerar em 2022. No final, lá cortou um zero, né? Então, eu vou adicionar um zero no investimento que eu fiz de... Né? De 100 dólares, né? Passou a ser mil dólares, né? Aqui, ele já considera que cortou 4 zeros, ó. Insano. Vamos de acordo com esse... Com essa imagem, tá? Não é possibilidade nem nada, não. Então, eu aqui cheguei em 2021, 2022. Peguei ali, né? Tal. De boa, tranquilaço. Vamos fazer de conta aqui que cortou 4 zeros em 2023. Então, vou adicionar... Já que eu tinha adicionado um zero aqui, vou adicionar mais um, né? Mais um, não. Perdão. Mais três. Um, dois, três. Então, aqueles, né? Se cortou 4 zeros, aqueles 100 dólares se tornou aí em 1 milhão de dólares. Ó, que doideira. 1 milhão de dólares, né? Cortando 4 zeros, babydolls com insano. Depois, eliminou mais dois zeros. Meu Deus! O cara vai virar o Elon Musk, né? De acordo com essa imagem. Então, vou adicionar mais dois zeros. Então, virou 100 milhões de dólares. Olha só que loucura absurda. Em 2024, né? Que a gente já está por aqui, né? Que sobrou dois zeros. Aí, vai lá e elimina mais um zeros, né? Vai lá buscar a Dogecoin em 2025. De acordo com essa imagem. Então, vou botar mais um zeros. Virou 1 bilhão de dólares. Olha só que loucura. Fora isso que tem mais. A gente parou aqui em 2025, né? Vai para 2026 e tudo mais. Seria uma loucura. Imagina isso. Isso fomenta, né? Isso enche os olhos dos seguidores aí, né? Dos fiéis de Babydollscoin de lágrimas. Aí, você vê comentários aí, ó. Eu trabalhei de acordo com a imagem, rapaziada. Gente, isso é apenas fato quando o Babydollscoin queimar aí 419 quadrilhões. Ele falou trilhões de moedas. Trilhões? Trilhões não. Trilhões não. Quando o Babydollscoin eliminar quadrilhões, né? Aí vai ser um pouco mais rápido trabalhar. É por isso que está eliminando. Normal. Aqui, né? A declaração tão engraçada. 2030. 0,01. O preço. A rapaziada fica assim um pouco, né? Mas a gente sabe que o mercado é um pouco impossível, sabe? Você sabia disso? O mercado é um pouco impossível? O Shiba Inu eliminou 3 zeros em outubro aí de 2021, né? Chamou a atenção de todo mundo. Geral viu a potencialidade ali, o potencial que a criptomoeda meme carrega, né? Logicamente, já derreteu bastante, normal. Porém, realizou, né? Graças ao Vitalik, claro. Mas realizou. Galera, fica um pouco aí. Uau, será? Ah, pô, é hora de ver a minha alma, né? E tudo, enfim. Vai para o céu absurdo. Bora lá, um comentário aqui também. A questão é, será que vai ficar até 2030? Isso eu vou deixar para vocês no comentário. Lembrando que eu trabalhei de acordo com a imagem aí. Você acha que isso é possível? Quando o assunto é Baby Dogecoin, comente. E é isso, rapaziada. Eu sempre trazendo vídeo aí para trazer um pouco de polêmica e também um pouco de alegria e esperança para todos nós. Bora lá, Gregório. Também, Cripton Coin. Um abraço para o Zezinho também, sempre comentando. Agora, vamos descer bastante comentário. Tem que ser de baixo para cima. Um abraço aí para o Vivo, né? E é isso, rapaziada. O comentário dos senhores é de extrema importância para esse canal. Não deixe de comentar os próximos vídeos. Alô, breve. Tamo junto. É nóis. Um abraço e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.